O Centro Escolar de Pumares, em Melgaço, recebeu os primeiros alunos em setembro do ano de 2000 e 22 anos depois foi dotado de melhores condições para os alunos que frequentam este estabelecimento de ensino. Dar um novo rosto ao edifício, por fora e por dentro, mas qualificá-lo também, sobretudo, do ponto de vista térmico. E depois deste investimento, cerca de 400 mil euros, o edifício fica novo, diremos assim, fica novo, confortável e capaz de acolher de forma muito qualitativa aqueles que cá estão e aqueles que para cá, esperamos, venham a vir trabalhar ou estar como alunos. As obras de requalificação que decorreram entre os meses de junho e novembro foram inauguradas em ambiente de festa. Depois de uma intervenção considerada urgente, o Centro Escolar está agora pronto para receber mais alunos. Não se justifica uma escola tão boa, com tão boas condições e agora, se já não se justificava até aqui, agora com esta requalificação muito menos e termos turmas muito cheias num sítio e aqui turmas muito vazias. Portanto, alguma estratégia haverá de ser conseguida, tenho eu esperança disso, para que efetivamente Pumares seja algo motivacional para os encarregados de educação quererem os seus filhos aqui. O secretário de Estado da Educação percorreu os corredores e salas do Centro Escolar de Pumares e ouviu as preocupações do agrupamento de escolas do Conselho e da autarquia. É muito importante que quando alguém se instala numa zona ou que alguém regressa à sua zona perceba que tem as condições mínimas para aí ter a sua vida. E, da minha parte, o que me compete garantir é que há as condições de respeito à educação. Este continua a ser um espaço exemplar. Era-o há 20 anos atrás. Foi durante 20 anos, ou mais de 20 anos, há mais de 22 anos, na forma como foi cuidado durante todo este tempo e continua a ser, porque continua a ser um grito de esperança de que não vamos desistir e vamos conseguir. Atualmente, o Centro Escolar de Pumares tem 24 alunos a frequentar o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico. Já estamos filmando no Centro Escolar de Pumares tem 25 alunos a 66, com 80 cargos. Hoje, nós temos uma questão de salvation de Pumares. A set upポ inputtação de P Miriam Ratinga em Guia Moura. e também um tempo que leva em Guia Moura em Quia a Chias, aqui está aqui no Centro Escolar de Pumares. das abordagens e Goia Moura 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 conditiona. Moura Moura de Pumares.